Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! E hoje nossa aula é de sociedade. Professor, mas o que vai passar aí na aula de sociedade? Tipos de moradia. Você mora numa casinha aí, né? Então, vamos ver os tipos de moradia que existem. Vamos lá? Olha aí, crianças! Essa semana que passou, a gente viu lá a Casa do Índio, né? Qual é a Casa do Índio? São ocas, isso mesmo! E são feitas de palha, isso mesmo, crianças! Olha aí o modelo! Tem grandes, tem pequenas. Vamos lá ver mais um modelo? Olha aí, crianças! Essas palafitas, professora, palafitas, é! São as casas que são construídas em cima de rios e garapés. Elas têm as pernas bem grandes, olha aí! E são de madeira, isso mesmo! Agora vamos lá ver outro modelo de casa. Olha aí! Essas casas aqui, ó, são chamadas de iglu. Isso mesmo, crianças! São casas de onde é muito frio, né? Não é o nosso caso aqui onde a gente mora, não é frio. Mas existem essas casas, são feitas de blocos de gelo, tá vendo? Olha aqui, ó, um rapaz na porta da casinha, certo? São feitas para esquentar um pouquinho, né? Porque são feitas de gelo. Mas vamos lá continuar conhecendo mais modelos de moradia. Olha aí, crianças! Pode parecer com a sua casa, parece com a minha. Não sei se parece com a sua. De alvenaria, onde a gente usa areia, cimento, isso mesmo, telha. Vamos lá continuar conhecendo. Olha aí, crianças! Casas de madeira. Qual é a diferença, professora, para aquelas casas de palafitas lá? Porque as palafitas são construídas em cima dos rios e as casas de madeira são na terra firme. Isso mesmo, bem plana, olha aí, ó, como são bem bonitinhas, certo? Vamos lá continuar. Olha aí, crianças! E essa casa, professora, de que que é? Olha o nome, palafique. Por que, professora? Porque usam, olha aí, pedaços de madeira, que são chamados de pau também, né? Com barro, crianças. Isso mesmo. A gente vê muito essas casinhas no Nordeste, onde a terra é seca. Isso mesmo. Aqui no Amazonas é difícil a gente ver. Mas vamos continuar. Olha aí, crianças! As tendas. Isso daqui é um tipo de casa também que existe na Arábia Saudita. Se você quiser pesquisar com a sua mamãe para você ver melhor, está na sua casa, não tem problema. Mas a professora vai colocar lá na nossa sala virtual para você ver alguns modelos aí diferentes de tenda, né? Tipos de moradia, tá bom? Então, a gente já conheceu. Vamos lá? Conhecemos casa de palha, palafitas, que são em cima de rios, certo? Olha aí, ó, as palafitas. As casinhas de gelo, né? Que são em blue. De alvenaria. E agora de madeira. E tem mais as de barro, que é pau a pique. E as tendas. E agora você vai pegar o seu livro. Como a gente já aprendeu os tipos de moradia e a gente vai ver aí qual é a página que você vai ter que abrir, tá bom? Vou esperar só um pouquinho para você pegar. Então, crianças, já pegaram o livro e olha aí a página. Página 97. Isso mesmo. E hoje a gente tem uma convidada especial. Quem será, crianças? Vamos ver quem é? Olha aí a professora Sara. Oi, crianças. Tudo bem? Acompanha aí no seu livro que tem uma música, a casa. Nós conhecemos aí os tipos de moradia, né? Então, vamos cantar a música da casinha. Vamos lá, professora? Vamos. Um, dois, três. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não. Porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque tem rico, não tinha nem. Mas era feita com muito esmero na rua dos bobos. Número zero. Que legal, crianças. Tchau, crianças. Tchau, crianças. Que legal sobre a casa, mas aí no seu livro está pedindo para você fazer uma atividade em cima dessa música, a letra da música. O que é para fazer, professora? Olha aqui, a professora escreveu aqui a palavra casa, certo? Inicia com a letra C. Então, você vai aqui na sua música, aí no seu livro, e vai identificar casa. E você vai fazer um círculo, como a professora circulou aqui. Vamos ver onde tem. A gente vai ver aí os círculos que tem na nossa música. Vamos lá? Olha aí o primeiro círculo. Aqui no título da nossa música. A casa. Olha o próximo. Outra. Era uma casa. Vamos ver aí, ó, porque na casa. Vamos ver a outra, porque na casa. Então, crianças, quantos círculos vocês fizeram? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, crianças. Nós encontramos aí, ó, quatro palavras casa. Você circulou aí, tá bem facinho, né, crianças? E aqui debaixo do seu texto tem uma pergunta. Quantas vezes aparece o nome da casa no texto? Então, a gente já contou. Você já sabe quantas vezes a gente circulou aí. Você vai colocar aqui no quadrinho, tá bom? E logo aqui embaixo, o outro quadro, crianças. O que será? Para desenhar, sabe o quê? Como você já viu aí os tipos de moradia, né? Qual será a sua? Eu ainda não sei, mas eu estou curiosa para conhecer. A professora vai esperar que você faça o desenho da sua casa. E ao lado, você vai escrever aí. Se ela é de madeira, se é de palha, se é de barro, se é tenda, tá bom? A professora vai aguardar. E hoje, nossa aula foi de tipos de moradia, de sociedade. Um beijinho. Tchau, crianças. Tchau, crianças.